E se a gente olhar para a inteligência artificial do ponto de vista econômico, inteligência artificial é uma máquina de prever, de previsão. É isso que ela faz. Estatísticas e tudo mais. Isso, tipo, você prever o que vai acontecer. Numa velocidade, com uma compilação, com uma capacidade de análise de dados infinita. E isso, do ponto de vista econômico, é isso que ela faz. Do mesmo jeito que, do ponto de vista econômico, o que um computador faz é contas. É uma máquina aritmética, de matemática aritmética, capaz de processar muitas contas. Quando você traz uma evolução tecnológica nesse nível, você baixa o custo do cálculo aritmético. Foi isso que o computador fez. Então, primeiro, você começou a resolver grandes problemas aritméticos, que eram difíceis. Depois, era tão barato que você já tinha resolvido aqueles problemas, você começou a trazer essa ferramenta aritmética para outros setores. Por exemplo, um dos setores que foi trazido para fotografia. Você criou a câmera digital, que ela nada mais é do que um processador aritmético, matemático, que põe um zero e um, zero e um, para criar a imagem. E você, então, criou um novo segmento de coisa. A tecnologia, ela baixa o custo de utilização de certas ferramentas. E aí, você consegue usá-las em novos setores que você não tinha imaginado. E aí, então, vamos transpor essa noção para a inteligência artificial. Você vai pegar isso e colocar em um outro setor. E imagina o setor de investimentos. Se ela é uma máquina de previsão, o banco X ou o fundo X, ele vai se performar melhor que o fundo Y ou o banco Y de acordo com a sofisticação da máquina de previsão que ele tiver. E como é que o outro vai concorrer com aquele? Eu vou precisar de uma máquina melhor e mais potente que aquela. Então, a vida humana, ela vai começar a ser conduzida pela inteligência artificial. E aí, assim, imagina isso, por exemplo, nos negócios, na Amazon. Hoje, a inteligência artificial, ela tenta prever o que você quer comprar. E aí, ela te oferece um produto quando você está comprando outro. A porcentagem de acerto que faz você efetuar a compra mesmo é baixa. A hora que a gente der o salto nessa tecnologia e a porcentagem for muito alta, o modelo de negócios da Amazon vai se transformar. E vai deixar de ser um modelo de negócios de shopping to shipping, comprar para entregar e vai virar um negócio de shipping para comprar. Você vai receber na sua casa o que você não comprou ainda, porque ela vai prever o que você gostaria de comprar. E a porcentagem de acerto vai ser tão grande que o custo que você vai ter de devolução vai valer a pena. Então, a Amazon não vai ser uma empresa que vai ficar vendendo, esperando, sei lá, comprar. Ela vai começar a mandar coisas para a casa de todo mundo. Tipo, eu vou ficar olhando aqui o tênis da Nike e tal. Aí vai chegar o tênis da Nike na minha casa. Você não vai nem olhar, já vai ter chegado o tênis da Nike. Aí você vai falar assim, caramba, esse tênis, nossa, eu queria muito isso. Ou você olhou e falou assim, nossa, eu não tinha pensado com isso. O que eu vou ficar com ele? Eu vou ficar. E é óbvio que ela vai ter que criar uma estrutura de retorno. Sim. Então, uma constante estrutura de recolher o dia... Todo dia vai ter que passar um monte de caminhão ou um monte de drone recolhendo. Ou até mesmo ser mais assertivo nas sugestões, porque tem vários produtos que você compra... Não, só que ele não vai sugerir. Ele vai entregar na sua casa. Cara, você vai abrir a porta do seu apartamento, vai ter uma caixa lá. Porque realmente tem produtos que você compra, você fala assim, nossa, faltou, sei lá, comprar a fita que vai grudar esse outro negócio que eu comprei. Já pode sugerir. Então, aí vamos levar isso para a disputa de poder de uma nação. Uma guerra não vai existir mais se ela não for coordenada por uma inteligência artificial. A Sarah Connor está aí pronta. A primeira nação... Vai dar ruim, vai dar ruim. A primeira nação que ligar... Você viu o óculos da Apple lá? Deu ruim, cara. Vai dar ruim. A primeira nação que ligar uma inteligência artificial, a outra nação, para ser capaz de competir com ela, vai precisar ter uma inteligência artificial. Não tem ser humano capaz de tomar as mesmas quantidades de decisões e sofisticação que a inteligência artificial vai ter. E aí, para trazer isso para a nossa disputa de poder, Estados Unidos e China, dois episódios foram os mais importantes do ano passado. Um deles, todo mundo sabe qual foi, aconteceu em fevereiro, que é a invasão da Rússia à Ucrânia na esfera internacional. O segundo... Nossa, já faz tudo isso de tempo, já? Faz um ano, já. Mais de um ano. Olha só como foi rápido, cara. O segundo, ninguém sabe. Foi dia 7 de outubro de 2022. Porra, no meu aniversário, cara. Olha lá. O que aconteceu no aniversário do Tiago? O que aconteceu no meu aniversário? Os Estados Unidos passou uma medida para controlar a exportação de chips sofisticados, tecnologia da produção de semicondutores, da indústria de semicondutores, contra a China, proibindo não só a venda desses equipamentos, como os softwares que desenham esses chips e como as máquinas que produzem. E fechou essa porta para a China. Só que, para você desenvolver inteligência artificial, você precisa desses equipamentos, desse acesso ultra sofisticado dos semicondutores. E quem domina essa indústria são os americanos. As máquinas que produzem esses chips são só americanas. Ah, tá bom. Os Estados Unidos não têm as fábricas, porque a fábrica está em Taiwan. Mas a patente do software que faz o negócio é americana. A máquina que faz o negócio é americana. E isso vai atrasar a China muito. E a hora que você tiver uma inteligência artificial ligada, nós estamos vivendo um momento que poder de inovação é tão importante quanto poder econômico e militar. Porque a inteligência artificial vai transformar a economia, vai transformar a força militar de uma nação, vai transformar tudo. porque ele é autogenerativo. Ele aprende e ele faz descobertas em todas as outras áreas e ele transforma a vantagem que um país tem do outro em níveis jamais imaginados. Tanto que tem várias preocupações aí no nosso cenário Sarah Connor, que tem um monte de... O Eric Smith, que é o cara do Google, que está escrevendo muito sobre isso, escreveu um livro que eu recomendo a todos, que se chama The Age of AI, A Era da Inteligência Artificial, junto com o Kissinger, ele escreveu esse livro. Ele fala o seguinte, eles sentaram num painel, criaram um conselho para dar recomendações para os governos. E a recomendação número um é não permitam que o acesso ao lançamento de bombas atômicas esteja na mão de inteligência artificial. Aí é 100% Exterminador Futuro isso. Exatamente essa é a história. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.